Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Agora sim vamos começar. Vamos continuar essa aventura aqui por Dark Souls. E vamos paramos aqui. Infelizmente nossa fogueira aqui, opa, apagou. Nossa querida Firekeeper foi levada. O pessoal deu uma sumida aqui. Uma cobra gigante apareceu falando sobre a chama e os planos do Gwyn. Sobrou só aquele Ciclera e o Fajuto aqui. Nosso amigo Mago que ainda está aqui por enquanto, mas logo logo ele vai sair, com certeza. Nosso amigo Crest Fallen se foi. Eu gostaria de ter deixado ele aqui mais um tempo para mostrar mais alguns diálogos, mas acabei tocando o segundo sino e ao tocar o segundo sino ele sai por aí. E nosso amigo Laurentius também se foi. Se enlouqueceu lá nos fundos de Blystown. Bom, os planos para hoje, eu quero fazer duas coisas antes de ir finalmente para a Sense Fortress. Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente despertice a gente, seus merdas! Porra! Vermelho de coração! Fala, SB! Vou sempre com o voador de dois pés na porta, né? Hehehehehehe Beleza! Bom, igual eu estava falando, né? Tem dois planos para antes de ir para a Sense Fortress. É o Fortaleza de 100. Voltar! Na verdade, na ordem, vamos ver. Tô aqui na outra carequice. Boa, boa! Valevo! Vou botar aí! Então... Quem terminar primeiro, eu ganko o outro, né? Se eu terminar aqui antes, eu ganko lá no Maicon ou ele me ganko qualquer coisa? Ou na Dé, né? A Dé talvez entre aí mais tarde, não sei. Porque ela estava jogando até onde eu contei mais tarde, né? Mas enfim... Bom, hoje, vou para as Cadacumbas. Depois, quero ir e voltar lá no Azeu dos Mortos-Vivos. Antes de ir para a Sense Fortress. Tem alguns pontos interessantes que gostaria de explorar. Mas antes de ir para lá, que é só mostrar o que aconteceu com o nosso amigo Quest Fallen. Ah, sim. Eu voltei para o Covenant dos Caçadores da Floresta. E fiz um alfanje divino. Para podermos ir para as Cadacumbas. A gente, para as Cadacumbas, quero mostrar uma coisa. O Quest Fallen já estava à beira, né? Você vê que ele já estava meio depressivo. Meio não querendo nada. Até incentivava a gente a sair vazado também. Mas... Bastou ele descer aqui. Ele já enlouqueceu, quer ver? Ah, lá está ele. Enlouquecido. Já se tornou Hollow. É... Mais uma pena, né? Mais um... Com o companheiro Caio. Bom... Isso não vai ser algo tão incomum em Dark Souls. Mas... Alguns dá até para a gente evitar. Né? Alguns são inevitáveis. Como o Quest Fallen. Talvez o... 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 É o... O... Nosso amigo Laurentiis até daria para evitar. Se a gente não dá certo para você para ele. O que acontece? Os efeitos... Né? De cada habilidade. A gente usa as habilidades como... Só apenas habilidades. Mas todas as habilidades também tem uma história. É... Todas as habilidades foram construídas em algum momento. Alguém criou essas habilidades, né? Alguns... Tipos de piromancia. Os tipos de... De magia... Né? Arcana. Digamos assim, né? É... Mas... Bom... Isso faz parte. É... Bom... Já batemos um papo aqui com a nossa amiga cobra aqui. Mentiroso à frente. É... Depende de como você analisar. Pode ser mentiroso. Ou não. Se der mais água para falar com a gente. É... Ainda. Falou, amigo. Opa. Isso aqui ficou meio ruim de passar agora. Bom... Vamos lá. Agora temos um alfanje. E... Divino. Vamos ver aqui. Vamos enfrentar alguns esqueletos aqui. Não que eu ache que esses vão... Eles estão bem resistentes ainda. Eu acho que seria... Uma arma... Um pouco mais fortinha, né? Pois é que nem... Curiores esses escudos que eles usam, né? Vamos só dar uma olhadinha. É... Talvez não tenha muita lore neles, mas... Escudo redondo da alvirubro. Escudo redondo de madeira produzido em Lordran. Matizado pelo notável padrão vermelho e branco. As árvores gigantes de Lordran são descendentes distantes das grandes arqueáveis de pedra. Esse escudo é das propriedades dela e sua madeira é altamente resistente ao dano mágico. Uh... Interessante. Eu acho que ele não88 exame a A3 do 2017 benim dos challenging hunting subtropos. É a caverna caiu. Aqui era um pequeno... É... Paul... Pequeno... Gostinho que vamos ter Quanto mais a gente descer Nós atacamos A gente vai com duas mãos Vai com duas mãos Fica um pouco melhor Aí temos esqueletos Aqui comuns E temos também Esqueletos gigantes Aqui, ó Esse é um esqueleto gigantão É, não são mãos normais Esses aqui Parece algum tipo Gigante Nossa, que terrão Nossa senhora Olha o funge gigante Que maluco usa Ai, não Vou pra ir não Ai, droga Aqui não é um volo Que vai gostar Nossa senhora Ai, esse maldito Tem o único dono a gente Nossa senhora Você vai matar a gente Toma Uh, até que eles vão Bastante alma Eu trabalho esses carinhas Agora você imagina Ali embaixo Talvez se o alfão Tivesse mais cinco O alfão Divino mais cinco Acho que Seria um pouco mais De facilidade Ali Ali Olha o burro dos mortos-vivos não tá parecendo muito não, né, mas o burro dos mortos vivos é pra lá sei lá, não tá parecendo o burro dos mortos vivos, não uma outra parte, né, do burro, sei lá é, o burro pra lá, tá parecendo outra construção não tá parecendo o Black Town também que curioso ok é, interessante como que dá pra você ver outras partes aqui ah, caca, tô achando meio arriscado, hein, tá com poucas porções ai caramba duas porções só, mas eu acho que dá pra gente chegar pelo menos na primeira bonfire lá aqui começa o problema, até que esses aqui não precisavam tanto do, dessa desse encantamento aqui na arma de vinho agora os aqui de dentro precisam mais tem que precisar de uma arma melhorzinha mesmo curioso que esses bichos não vieram correndo, só falar as cabeças explodem recomendo usar vivendo aqui curioso, né, as catacumbas catacumbas geralmente são pra guardar esses corpos mas mas os corpos dos mortos começaram a ser jogados aqui dentro é bem desorganizado calma em algum momento pararam de ter respeito pelos mortos aqui e também a gente não tá respeitando muito, né, quando a gente tá entrando aqui dessa forma essas estátuas aqui, algumas tem armadilhas então cuidado são estátuas curiosas alguns morreram aqui dentro o que dá é pensar, né, quando começou a amaldição dos mortos brisos não parece ser muito tempo, né, que começou porque já tem tantos mortos assim caminho fechado nossa, que mais estátuas assim aqui tá o maldito que fica revivendo os os esqueletos o necromante notem que ele usa piromancia, né curioso os necromantes manipulam a vida e a morte eu consegui meus paramentos vamos acender essa fogueira a gente vai ter que sentar nessa fogueira e vamos abrir essa passagem aqui bom nossa, o tanto de inseto aqui passando os besouro necrófalo esse besouro necrófalo me lembra aqueles besouro carnívoro da múmia quem tivesse sido da múmia sabe o que eu tô falando essas estátuas aqui eu acho que estão de boa ainda e lá vamos nós curioso que é do nada dar uma abertura né estava tudo fechado aqui mas aqui uma gruta fechada maldito vou resolver agora a situação peraí meu arco maldito nossa não tá dando muito dano nele não muito bem bom não sei quanto de tem outros necromantes aqui deixa eu testar vai renascer não vai renascer vai nada ô seu maldito dá pra cortar caminho por aqui embaixo algum lugar por aqui ali eu acho é tá lá tem alguns lugares aqui dá pra cortar caminho mas eu quero passar todo o caminho aqui pra mostrar ver que tem vários lugares assim com espinhos a gente vai ter que virar essas essas passagens e eu esqueci de esqueci de maldito tem um fio de uma égua aqui em cima será que esses impostos não são suficientes tô com medo aqui aqui começa a ficar um pouco mais organizado os corpos realmente parecem um túmulo de verdade vamos matar os necromantes daqui uma lucerne lucerne é uma arma razoável eu diria escala e quality nada demais alguns até gostam dela mas sei lá eu sou Newton em relação a você vai ter uma arma aqui no jogo que eu tô interessado especificamente ela escala bem com destriz ah boa arma vejo que tem esqueletos tentando escalar essa essa estátua né talvez tenha sido alguma figura importante aqui é quem sabe ruim tinha tinha alguma esposa algo assim nem sabe pois bem limpamos essa parte aqui tem uns sujeitos ali deixa eu ter que vir vai pra cá mesmo agora lembrar onde que tá a lava única pra gente puxar né e curioso essas necromancias ou são milagres do bonito né se a gente pensar que cada deus tinha seu grupo de milagres ou magias associadas as magias do bonito estão mais para necromancias né algo assim né como ele como ele matou os os é os dragões né ajudou na na caçada dos dragões ele espalhou miasma espalhou doença e ele é o deus ligado à morte assim pra cá as cabeças vão explodir ai essa aqui tem espinho eita caralho mais um necromante ali né esses necromancias não vão deixar a gente em paz ai graças a gente dropar algumas humanidades aqui né soft humanidades mas são humanidades vamos matar aquele sujeito ali de uma vez já tá dando os nervos já maldias necromantes o que leva a gente pensar será que a maldição dos mortos-vivos tem uma conexão com essas necromancias né com uma mistura né de magia necromancia com magias da bruxa que saco que saco esqueleto antes antes que eles vêm eles não vêm vai da frente essa alavanca mas vamos até o fundo aqui primeiro temos um empenho aqui e temos outra alavanca lá do outro lado achei que eu ia ter um NPC ali já mas talvez ele apareça depois estamos falando a figura pitoresca aí é nosso bom amigo careca patches bom liberamos um bom caminho aqui ai mas que caramba esqueci que essa última aqui tinha esse negócio bom esse pulinho safado uuuh esse que é bom que é bom pra iluminar o ambiente eu não achei que a gente ia dropar tão cedo candeeiro de caveira candeeiro dos necromantes das catacumbas é suspendido pelos longos cabelos da caveira poxa raízes profundas em raízes potentes nós vivemos até direto no crânio parecendo o Brook do One Piece esse candeeiro ilumina a tumba dos gigantes o tenebroso domínio da morte de Nito também serve como uma arma impactante dando ígneo curioso hein curioso né olha o tenebroso domínio da morte de Nito peraí não este candeeiro ilumina a tumba dos gigantes o tenebroso domínio da morte de Nito também serve como uma arma impactante dando ígneo né curioso ela dá dando ígneo é isso é cromantes né já que o ígneo não tá ligado à vida né eles manipulam a vida e a morte é é que complicou um pouco acho que a gente tá bom pra ir a gente matou o necromante aqui dessa área dessa micro área aqui ó cuidado que tem algumas quedas aqui do nada aqui ao menos tomar cuidado e essa estátua aqui ah tá tá de bom ó renasceu tem outro tem outro necromante mas que saca hein é é eu vou feliz aqui porque eu matei o necromante ali de cima é preciso de uma raiva melhorzinha aí eu alcanço também uma merda para caveira capeta dá pra descer mais né mais caveira você vê essas caveiras são chatas viu elas estão bem mais lindas que os robôs né se a gente olhar bem as vezes que elas pulam elas andam esse aqui tá com o cara que vai cair isso oh jesus então tem um dos buracos aqui que caem cuidado é vamos ter que descer mais de um pouco ah ela me deu parry caveira safada nossa circunção é nossa tá tão complicado aqui olha ali o maldito ali também se usar permanecer amigo olha só tomei pra você então mais uma e do ae aqui temos uma outra alavanca pode puxar ela só não tô gostando da ideia de onde está sem gestos e aqui dá até pra pular aqui de uma vez mas a gente vai perder algumas coisas acho que eu vou pular aqui depois primeiro antes de aventurar ali o que temos aqui ó o que a gente desceria por cima né de caída ali pra cá eu acho que tem muito interessante aqui quer ver ou não ué é pra cá que tinha um item é pra tá aqui já vou deixar passar aí não é o lugar não era por aqui aqui temos temos uma monta aí já vou sentar nela aqui acho que ele não vai estar aqui não é a gente perdeu o gatilho dele mas tudo bem era uma fala extra assim como do do cressfalen teriam mais uma fala extra quando a gente fosse lá resgatar a senhorita lá é agora a gente liberou o caminho pra ali mas eu tô encucado ainda com onde que fica a arma que eu tava querendo a gente veio dali pra atacar elinho aqui aqui grande foi essa que nós tava buscando cuidado aqui que aqui tem uma queda interessante né tem umas partes que fechadas só com ossos bem curioso aqui não cai aqui que vai dar problema aqui a gente volta pra cá deixa eu pensar uma ideia e brilha ali só as velas aparentemente é eu vou fazer o seguinte eu vou sentar nessa fogueira aqui dá um pulinho ali no vamos dar um pulinho ali no nosso amigo vamos vamos ao vamos eu vou ignorar essas um pulinho um pulinho aqui fragmento verde titanita isso é bom e opa e logo a fragmento verde e o fragmento verde que refina armas divinas e caímos aqui mas o que temos aqui e Ana beleza lhes apresento vamos uma caveira bem rechonchuda e ela tem barbas de mais tarde vamos agora temos uma bonfire aqui na área de vamos né essa é uma inulação do remastered Dark Souls também desse sujeito é um caveirão aí tem até barba as barbas dele são uns pedaços de parecem uns pedaços de como ele fala de coluna grudada na cara dele bem curioso é o ferreiro né vou bater ter um papo com ele deixa eu ver ele altera esse equipamento para ígnio e depois para o caos também ele está ligado ao caos e ao ígnio reforça a arma repara equipamento e vende alguns itens também é preço é a mesma coisa dos ferreiros é que é papo não e voz ele é bem esquisita é bem explorado também tudo é 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 só eu e a a a Eu não estaria com nenhuma ajuda com uma verdadeira guerreira como você. Eu te disse, se eu tenho algo para oferecer, é o meu smithinho, e nada mais. Eu estaria com mais ajuda com essa emberta do New Londo, claro. É uma desculpa que o lugar todo foi flutuado. Eu te disse, se eu tenho algo para falar, sinceramente, eu tenho que dizer que eu não vou fazer isso. Não há mais trabalho para fazer. Não há mais trabalho para fazer um braseiro de New Londo. Não é possível. Eu te disse, se eu tenho algo para oferecer, eu vou falar, sinceramente. Mas... Vou andar até para melhorar, né? Só o Funge, vamos melhorar o Funge. A gente está lidando com... Caveiras e... Necromantes aqui. Eu te disse, eu não vou falar mais nada. É... Tá bom. Se isso não ser tudo, então vá sair com você. Você vai espalhar meu foco. Hehehehe... Curioso. Um fato curioso. Se a gente dropar um certo item aqui... A gente vai... Se a gente der sorte, né? Vai ser bom. Ele... Um item... Se não me engano, da... Não, inclusive, eu acho que a gente até tem um item aqui. Deixa eu ver se a gente tem. Ele é de... De refinamento. Deixa eu ver se a gente conseguiu um desses. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando a Deidade Ferreira sem nome morreu, Grandes Monstros surgiram de várias placas. O poder de Trinito permanece dentro delas. E estão indo por lá até hoje. Deidade Ferreira sem nome. Um Deus sem nome. Não estou dizendo que é o MLS King Dark Souls 3. Não só... Não creio que sejam as mesmas pessoas. Mas... Quando é sem nome, geralmente... É porque é banido. É diferente você falar, por exemplo... No Dark Souls 3 fala... Se ele é alma do... Do... Uma das almas que dropa do... Do... Do Iron King fala que é uma divindade que não se deve pronunciar um nome. Algo assim. É diferente do... Deidade sem nome. Sem nome é porque foi... Foi excomungado, digamos assim, do panteão de deuses aqui. E... Bom... Até então... Os deuses se... Saíram daqui. É... Os deuses continuaram aqui. Foram Nito. Que está quietinho lá no fundo da... Né... Dessa... Dessa... Dessa área das catacumas e do... E das tumbas dos gigantes. E... A bruxa de áreas... Ele fica... Com presa. É o local onde ela está... Selada de alguma forma. Os outros... Ou morreram... Ou saíram daqui. É... Tem um Dragon Sith, que não é bem uma divindade, mas... Né... Tem um poço de morte, vamos dizer assim. Mas a maioria dos filhos... Dos deuses... Se espalharam pelo mundo. Foram embora daqui. É... Os deuses não estão mais aqui. Né... Foram para outros reinos. Aí a conexão com Dark Souls 2 e 3. Bom... Talvez... É uma teoria. Talvez esse deus... Tem nome... Que já morreu... O que que faz um deus morrer? Né... Tem alguma coisa errada aí. Para um deus morrer... Precisa de uma coisa... Talvez muito específica, né... Elden Ring eu acho que... Dá uma ideia para a gente, né... Não que seja exatamente igual a Elden Ring. Né... Mais um deus morreu... Mas ele não morreu exatamente, né... Um... Um morto vivo... Né... É um... Talvez uma... Algo muito específico... É necessário para matar um deus. Mas esse aqui... Né... O Vamos... Bem curioso. Ele só quer ficar quietinho na dele... Forjando as armas. Ele... Ele é uma... Esqueleto bem... Diferente dos outros, né... Né... Se eu for dizer... Quem sabe o Vamos é... Esse deus perdido. O deus ferreiro. É tipo o Hephaestus... Né... Do... Do Panteão Grego. Dá para ir por aqui. Aqui dá para ir direto para o... Pro... Pro... Pro boss dessa área. A gente já está bem próximo. Inclusive. Ele... Mas não quero ir por ali ainda. Vou fazer o seguinte... Eu vou usar o osso do regresso... Para voltar naquela... Love Fire lá de cima. Tem mais coisas ainda que eu quero explorar. É... É... Aqui... Eu vou remover o estado de vazio. É... E... Acender. Aí... Agora temos mais... Porque essa área aqui... Agora vai ser porreta. É... Quando mais aprofundamos aqui... Mais complicado é... As criaturas... Ui... Vamos adiante, né... A gente liberamos... Liberou esse caminho aqui. A minha cabecinha voando ali... Eita... Estamos dando um pouquinho mais de dano... Talvez a... Alphangem tenha sido o melhor das escolhas, mas... Por que não? Vale a pena o teste. É... Aqui... É uma área complicadinha aqui, mas... Acho que vai ser bom pra gente. Tem um arqueiro atirando aqui de cima, né... Será que vai ser uma boa? Tem um anel lá embaixo que eu tenho interesse nele. Essas cabeças que voando aí... Vamos fazer o seguinte... Vou lá... Aquele arqueiro maldito atirando lá de cima... Aquele arqueiro maldito atirando lá de cima... Deixa eu ver se eu consigo bater essa caveira aqui... Que tá enchendo o saco... Toma... Aqui embaixo... Vai ter um sujeito complicadinho ali de lutar... Mas... Acho que a gente dá um jeito agora... Vou tacar a nossa perumância nele... Que... A gente tá bem forte... Não ganha mais uma humanidade... Tudo escuro, né... Mal dá pra ver, mas... Não sei... Logo de cara... Interessante... A anel da devoção da lua negra... O que que isso tá fazendo bem aqui? Mais uma... Estátua daquela... Chamada a deusa... Vamos desse estátua... E lua negra tá ligada a Velka... Ou seja... Mais uma indicação... Vamos trocar esse anel, hein... Com esse espaço de conhecimento adicional... Esse anel é conferindo os seguidores de Gwyndolin... Deidade da lua negra... E filho mais novo de Gwyn... Lorde da luz solar... É... Gwyn é o Lorde da luz solar... Mas o filho dele não é... O filho dele é... É... É o Lorde da luz lunar... É... E Gwyndolin... Aqui na simbologia do jogo... Gwyndolin tem feições mais... Femininas... É... Por causa da ligação dele com a lua... Por isso que... Ele é ligado... É o pacto da lua negra... Concege espaços... De conhecimento adicionais... Gwyndolin... O sol negro... É o único deus que permanece em Andor Londo... Aí ó... Um dos poucos também sobreviveu e ficou aqui... Seus devotos são poucos... Mas suas incumbências possuem vital importância... É um ótimo anel... Para... Oferir mais magias... Mas eu quero... Ahm... Bom... Por enquanto vou colocar esse aqui... É... Caminha à frente... De fato... Meu amigo... Bom... Gwyndolin... Tá ligado... A esse aqui... É essa estátua... Quem sabe... É Gwyndolin... E Velka aqui... É... Afinal... Né... O... O Gwyn era poderoso... Mas ele não fez esse filho sozinho... Né... Ele não fez os filhos dele sozinho... Ahm... Vamos sair daqui... Aqui a gente volta... Vamos dar o fora daqui... Eita caramba... Um necromante aqui... Nossa... Vai ser chato hein cara... Mas o necromante é batido... Mate esses necromantes... Malditos... E... Estamos de volta ao caminho aqui... Muito bem... Bom... Nós exploramos quase tudo aqui... Na parte superior... Ahm... Essas cabeças... Eu quero que elas explodam... É o que acontece... Quando você acumula muito estresse... Eita... Isso pegou... Que bugado... Vem cabeça... Explode cabeça... Hoho... Nossa... Quase caí... Uh... Cai... Oh... Calma... Maldito... Caraca... Oh... Achei que você... Ia cair... Isso safado... Cadê? Falta mais um maldito necromante aqui em algum lugar... Malditos necromantes... Dá pra pular dali... Dá pra pular dali... Mas... Enfim... Aqui o bagulho fica doido... Ele é meio poderoso... Ali... Já venha preparado... E... Ah sim... Aqui dá pra entrar numa covenant também... Temos a saída aqui... Antes de ir lá no fundo... Eita... Antes de ir lá no fundo... Achei que ia ter um inimigo aqui... Antes de ir lá pro fundo... Hum... Mas tem um item aqui pelo menos... Nossa velho... Essas car boias são chatas... Ai... Caralho... Nossa senhora... Sem ligado nesse buraco... Tem um buraco... Cai... Toma... Oh... Tinha outra... Ganhei um backstab... Gratuito aqui... É... Sobe... 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 E pega esse item... Gandeado... Só tá sem nome... Ô... Aqui se eu não me engano... Ok... E até... Tem mais uma queda aqui... Nem... Eu quero achar um necromante aí... Tá em algum lugar por aqui... Hum... O nome desses cai lá no... cai no vamos, eu não lembro vamos descer é, acho que acho que complicou um pouco oh, preciso de morrer vai ter umas cadeiras arqueiras ali umas malditas vamos aí toma os malditos eu sem olhar, né, entrei sem olhar ali, tá bom, mais o necromante abatido os malditos ahn o que eu tô nossa, o senhor ai, caralho puta que pariu esqueci esqueci o que que dava nesses malditos aqui nossa, essas caveiras rodas que são os mais chatos de todos os três arqueços ah, droga precisava estar na forma humana pra poder bom, mas vamos pelo menos eliminando os necromantes acho que agora a gente pode passear de alberts vamos descer porrada nesses vagabundos oi caiu caiu bom, como já chega ahn, não, faltou lidar com aquele sujeito lá é um direito de sujeito sem lembrando dos, oh vai, sai que esse negócio voltou lembra daquela como é que saca, hein vocês são chatos, hein puta que pariu sai, caralho nossa, que bicho chato do capeta essas caveiras, velho caveiras estão entre os não dá pra atacar essas cabeças, né explode aí, cabeça explode aí, cabeça explode, cabeça vamos lá, vai vamos lá, recuperar nossas almas, ó bom, antes de ir lá no fundo vamos recuperar nossas almas espalves vou levantar daqui, né a próxima porta aqui mais um é bom lembrar que tem um caminho que dá pra voltar pra ah, aqui também tem um cavaleiro negrão um lugar por aqui também ó, escutou? a gente cai em cima dele acho que é uma boa forma da gente lidar com ele é, deixa eu descer aqui ó, o cavaleiro negro tá puta aqui espero que não venha maluco aqui eu vou pegar minhas almas vou dar um fome aqui ó, e aí bom, acho que o cavaleiro negro vai ser mais fácil do que jeitinho que a gente vai inventar agora bom pode ser que a gente morra mas aqui vamos nós outro demônio de titanita ai, caramba deixa eu passar caramba vou aceitar muito mais resistente do outro nossa, esse pegou cara ah, velho o hitbox dele é muito estranho o hitbox dele é muito estranho ó antes de antes de antes de mostrar o que eu quero mostrar né, vamos enfrentar esse esse cara antes então tá, né os mortos aqui tão meio louco vamos enfrentar esses dois sujeitos depois eu mostro o que eu quero mostrar você anda morrendo vou parar de pular aí pelo amor de Deus eu vou quebrar esse trem dá pra pular ali né what's better espero que os sujeitos não sigam a gente e lá vamos nós será que o piromancer dá um dano melhor nele vamos resgatar nossas almas calma aí cara sai ah, mano perdeu nossas almas cara tá com a piromancer de longe né quer nem saber droga maldito seja é curioso que esse é o filho de uma égua é é um demônio que taca de eternidade né então ou seja talvez não seja exatamente um demônio que estamos acostumados oxe o bicho já caiu lá embaixo demônio que estamos acostumados né que é os remônios reais ali é nasceram do caos e como é que você já mirou em mim assim cara ou seja talvez quer dizer que as bolas de fogo dêem menos dano aliás dêem um dano razoável nele já que ele é um demônio jaz ali posso meda também dá bem ele com o poder de eletricidade ou seja se é eletricidade é tá ligado aos deuses né aos filhos de guindal ou ligados ao guindal então a nossa permanência acabou nossa nossa isso deu dano e aí é muito mudada a cara pelo amor de deus mano toma esse maldito que ele é um demônio bom eu queria ter dropado a lança dele como é que chama essa arma dele o olho da morte o olho da morte está ligado a uma covenete é um pacto é assim tem esse olho o orbe de olho negro que também ganhamos orbe místico encontrado no corpo de uma guardiã invade o mundo do assassino de uma guardiã dando fogo para derrotá-la e resgatar uma dela o olho negro mantém vigília constante sobre a cidade dos deuses Andor Londo interessante e olho da morte atrai fantasmas de outro mundo somente vinculados ao pacto disponível para vazios ok os terríveis olhos da morte propagam desgraças pelo mundo dos vizinhos fantasmas atraídos pelo anfitrião podem se tornar vítimas permitindo a multiplicação dos olhos da morte causando a proliferação ainda maior de tragédias curioso no jogo não sei exatamente como isso funciona mas em termos de lore é interessante são servos do Nito espalhando ou seja o Nito por mais quietinho que ele esteja aqui de alguma forma ele está ativo bom vamos entrar aqui quero mostrar mais uma coverlet vamos esperar um pouco quem olha parece que a gente é maluco deitado no caixão assim o que é isso tem uma walking back a qualquer momento pronto 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 Se eu enxar dentro da tumba tumba não, né? Não é sarkófono Como é que chama isso aqui? Caixão? Caixão em pedra? E chegamos a uma área estranha É no fundo da tumba dos gigantes Vai ter mais área aqui A não ser isso aqui Grande Lord Nito Primeira vez que vemos um deus pessoalmente Só que ele tá quietinho aqui Todos temem a morte, mas Talvez a morte seja mais quieta do que a gente imagina Nito representa a morte Aí você vê que ele é uma amálgama de De mortos, né? Como No Dark Souls 2 é aquele o Derothen Ele é uma amálgama de Mortos-vivos Que é de mortos mesmo Só um monte de esqueleto Aqui não deixa de ser um morto-vivo, né? Mas tem a ver mais com a necromancia Aliás, não quer dizer que talvez A maldição dos mortos-vivos também não esteja ligada à necromancia Mas não temos só o caixão dele Do grande Lord Nito Do Grave Lord Nito Lord das lápis, das tumbas Temos Um caixão menor Não sabemos de quem Talvez seja do Do boss da área O Pinwheel O Catavento E lá Aqui no fundo Acho que pra cá Tem mais uma lápide ali Lá no fundo Mal dá pra ver É Deixa eu ver se Não dá pra ver direito Então Mas Caso vocês queiram ver Tem Alguns Streamers E youtubers Que exploram o Dark Souls Algum deles mostra Tem mais um terceiro Terceira tumba ali Sarcófago É sarcófago mesmo Faz um sarcófago Lá no fundo Mais uma lápide Lá no fundo É Não dá pra ver direito Opa Chegou os careca Fala Seus careca Valeu pela rádio aí Maicon E aí pessoal Como é que vocês estão? Jorge nesse careca Fala pessoal Eita Wiki Beleza pessoal Como é que foi a live lá Maicon Aqui veio pela rádio Do Maicon Será que a gente Duplicou? Ué Curioso Deve ser bug Da Twitch Vai entender Quase termina nó Coisa boa Coisa boa Tava aqui Olhando Como é que um deus Um temeroso deus De Dark Souls Pode estar tão quietinho Que logo na nossa frente Imagina dois SD Vai fazer as DLC Ou não Deus baiano Deus baiano Ah não Vamos aderir esse pacto aqui É só pra gente Pra gente ganhar algumas coisas aqui Espada do Lorde das tumbas Dança das espadas do Lorde das tumbas Pacto estabelecido Depois a gente volta no pacto dos Dos caçadores da floresta É A gente pode oferecer o olho da morte Pra subir Vamos oferecer um É Mas precisa de um certo tanto Pra gente subir De nível dos pactos aqui Enfim Tô aqui pra meus pés Mas vou abrir minha live já Beleza Já vou brincar lá Vou só finalizar Essa parte aqui Já tô chegando No pinwheel Que é o boss da área Devo ir só mais um pouquinho Pra dentro Que eu quero pelo menos Chegar na área Resgatar a área É O reia Certo Tava aqui dando Uma olhadinha aqui Que sabia Tem mais uma tumba ali Não só duas Mas tem uma ali Escondida ali no escuro Né Ou seja Tem pelo menos Mais duas entidades Aqui ligadas ao Nito Mais curiosidade só É o pessoal que Não me deu tarde Resgatar É o Tadinho Pô Eu vou pra lá também De qualquer forma Como é caminho Eu tô interessado também No É Primeiro não é o boss É É a divindade É De certa forma Talvez era o que ele Tava buscando O Michael Se você parar pra pensar Tem duas teorias Sobre a história dele Uma é que É como Eu gosto de pensar De duas formas As duas Tem relação Com o Full Metal Uma é Que ele tá mais Parecido com os irmãos É Como que chama Irmão É Ulrich É Ulrich O nome deles É Os dois irmãos Os dois protagonistas Que é tentar reviver É um pai Tentando reviver A mãe E um filho Né A esposa e o filho Só que dá errado E outra Que também tá ligado É De certa forma Né Não sei se foi uma referência Ou não Mas A gente pode fazer Uma possível relação Com Também o Fulmeto Só que dessa vez Aquele pai Daquela menina Que vira uma É Que vira a É Nossa Não fugiu o nome Daquelas criaturas Lá Que são amálgamas De outras criaturas A A Nina O pai da Nina É Que mera Isso Né Ou seja Quem é esse Será que é um pai Será que é um pai Tentando reviver É Ou É um pai Sacrificou a mãe e a filha Para ganhar poder E aí fundiu as duas Em si Né Tentando copiar o Nito Né Juntar várias Entidades em si mesmo E virar uma divindade Nossa Essa cena é pesada mesmo A cena da Nina Do Fulmeto É pesado mesmo Bom Finalizamos essa parte aqui Vamos Sair daqui Vamos alinhar de novo O nosso tubo aqui E dar o fora daqui É pesado né Eu diria Que talvez Essa segunda teoria Tenha mais a ver Com Dark Souls Dark Souls tem muito menos A ver com rendenção Mais a ver com ambição Se eu fosse dizer Dark Souls tem mais a ver Com ambição Busca de Alcançar Um Algo Mais Todos aqui São ambiciosos Todos Os sujeitos Aqui em Dark Souls São ambiciosos De alguma forma Ou Desistiram Em algum ponto Eu diria que o Pinho E o Tamais Faz essa segunda teoria É mais assim Não tem nenhuma teoria certa Então A gente pode imaginar Como quiser Sim Mais que imortalidade Porque imortalidade De certa forma Todos Acabaram virando Todos Se não se tornar Vão se tornar Mortos vivos Então Vão se tornar imortais É um dos tipos De imortalidade Aqui Em Dark Souls É uma das buscas Você disse bem É uma das buscas Poder Talvez é o que eles Mais música Do que mais Do que imortalidade Talvez seja menos Quase Só desesperado Mesmo É Quem sabe São várias teorias Que a gente pode pensar Desse sujeito Ah é Já esqueceu Quer ver Faltou Eu já Matei o demônio De Deixa eu trocar Esse arco Aqui Colocar Meu escudo De volta Tem Oh mas vocês voltaram Caramba Vocês viveram Esses caveiros Malditos Pelo menos Mateus Necromante da área Então tá mais de boa E Vamos Cair Aqui E olha O que temos aqui Cadê 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 Ué É pra ele tá por aqui Aqui é o lá embaixo Oxê Ué Cadê É um cavalo negro De machado Esse aqui Ele é bem Diferentão Opa Tem alguma coisa Ah essa área Que é maldita Viu Só queria ter chamado Cavalo negro Pra cá Mas Ah droga Nossa Essa parte aqui Maldita Menor Dos problemas Aqui O que não apareceu Não Ela tem animação De subnona Vai que estranho Jesus tá aqui Também Jesus tá entre nós Pois é Engraçado Por que não apareceu A animação de sub Não é que estranho Cara Valeu pelo sub aí Mas Não é Era pra tá aparecendo Será que Desconfigurou Deixa eu ver aqui Era pra tá aparecendo Assim Era pra tá Deixa eu ver aqui Tabel 2 Opções Estranho O que será que aconteceu É seguidor Seguidor era pra tá aparecendo Tá ativado aqui Poste Rádio Inscrição É Era pra tá ativo O que aconteceu Não apareceu Nem a imagem Nem a imagem Não apareceu Não Que estranho Ué Ai que gente Que estranho Ué Que curioso Peço desculpas Mas realmente Tá configurado Aqui Será que deu Um problema Com Ué Isso aqui tá conectado Com Acho que Stream Elements Era pra tá aparecendo Quer ver Em teoria Era pra aparecer Esse aqui Quer ver É Testar o widget Era pra aparecer Esse aqui Quer ver Aqui Era pra aparecer Isso Apareceu aí pra vocês Era Em teoria Era pra aparecer Isso Ué Ué Os outros até apareceu Mas a inscrição Realmente não apareceu Não Pois é Apareceu Porque eu cliquei Aqui Pra aparecer Mas apareceu Nesse teste Né Isso Quando eu falei Mas era pra tá aparecendo Natural Um grau Com os outros Tá aparecendo Que estranho Cara Desculpa Aí Realmente Era pra tá aparecendo Triste Não O que será Que não foi Deixa eu ver O raid Tá configurado Assim Número De pauta Deixa eu ver Isso aqui Nossa Isso Tá Personalizado Não Só É É É É É Infelizmente Eu não sei por que Que o De inscrição Não foi Mas será que a inscrição Não É na Twitch Então tá certo Estranho Cara Ah Infelizmente Bom Peça aí Desculpa Mas Bom Valeu aí Pelo sub Né Todo mundo que estiver ajudando Pra fortalecer o canal Pra gente aqui E Bom Vamos tentar fazer Aqui Que eu Não sei Que é do cavaleiro neco Era pra tá aqui Sinceramente É Cadê Descer mais um pouco Aqui Nossa Aqui tá Muito escuro Ali Ah Droga Olha só Apareceu uns Esqueletos Aqui Já Vocês não param De rodar Não Caramba Pelo menos Morrem rápido Ai Ai Tem mais Nossa Senhora Ai Mano Nós vamos Me ferrar Aqui Ai Ai Jesus Tô Bem Vai Nossa Ai Que Tá infestado Esses Malditos É O café Até Acabou Que triste Agora Agora Vou Lá Buscar Aqui Cavaleiro Negro Não é Possível Tá Curioso Tem um Cavaleiro Negro Aqui Também Mas Não vai Ser tão Estranho Quando Vocês Virem Uma Coisa Caiu Ou foi Direto Também Ué Esqueleto Tem hora Que cai Tem hora Que não Enfim Tá bom É Nossa Esqueleto Deixa em paz Cega Cega Agora Nós vamos buscar Aqui Cavaleiro Negro É possível Que já morreu Será Que ele Tretou Que elas Que elas Cabeirão É Que eu vou Não vai descer Direto Ou Dá Dá Sim Toma Espera Se subir Não Agora Sim Toma Uh Deu Muito Dado Mulher Negro Já Tá Fácil Pra Gente Se dropar Esse machado Seria uma boa Esse machado É muito Bom Também Não estou Fazendo Build Força Então Não 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 Meus Amigos Temos Aqui Essas caveirinhas Aqui Eu não Estou Afim De Tretar Com Elas Eu Vou Usar O Osso Do Regresso Quero mostrar Outra Coisa Pra Vocês Tantas Hora De Live Já Deixa Ver Uma Hora E Treza Tá Tá Bom Voltar Pra Forma Humana Vou Reverter Os Estados Vaziam A A Invocar Alguém Interessante Aqui Pra Essa luta A Maldito Não Amor Amor Não Vemos o pet Néu Gostaria de ter interessante também a gente aí também perde a caveira filha da puta e os caveiros a forma é a nossa de cadeira essa cabeça do mundo doido Exploda a cabeça. O cabeça explosiva. Muito bem. Onde que era o atalho mesmo? Aqui, ó. Como podem ver, tem um sinal de invocação bem embaixo da gente aqui. E não é um player. É uma figura muito importante pra... Vou pegar esse aqui. Vamos agarrar os mortos-vivos. Lhes apresento... O paladino Leroy. Leroy! Quem já ouviu? Leroy Jenghis! Parece uma mistura de dois membros. Leroy Jenghis e o... Aquele paladino... Paladino não sei o que... Fez uma médica uau. Fez duas médica uau, gente! Enfim, é claro que não é uma referência, mas... Se fosse BR, seria uma referência. Paladino Leroy. É uma figura muito importante pra... Pra igreja... Pra igreja... Do caminho branco. Era um dos poucos, vamos dizer assim, que era... Um verdadeiro paladino. Um verdadeiro clérigo. Agora eles são tudo corrompidos. Do meu paladino Leroy. Com certeza. Vai nos ajudar nessa... Façanha. E tem uma maldita... Cadê seu? Olá, Leroy. Vamos usar um tomolinho. Nossa, que tá cheio de... Esse maldito... Não, Leroy foi lá. Puta merda. Dá um jeito neles ali, Leroy. Isso, Leroy. Não, ele deu muito dano a esses caras. Não! Carai, que dano, Leroy. Não dá pra pegar aquele ali não, hein. Pulei errado. Ai. Leroy, Leroy, boa. Leroy, meu por cento. Nossa, tem mais um. Cadê? Tinha mais um aqui. Cadê Leroy? Tinha mais um aqui, Leroy. Tinha mais um aqui. Tinha mais um aqui. Ai, ai. Ajuda, Leroy. Filho da puta. Ah, mano. Leroy tá batendo nada ali, velho. Nossa senhora. Entendi, filho. Que é um dos maiores paladinos da igreja branca. Do caminho branco. Tá difícil. Espero não morrer dessa vez. Espero não morrer dessa vez. Vamos ver o estado vazio. E vamos lá. Esqueleto de calça. Será que a gente consegue cair aqui direto? Oh, yeah. Oh, yeah. Bem, Leroy. Você não cai certo agora, mas não é nenhum item tão importante assim. Mas... É um sete sacerdote. É um sete sacerdote. Temos uma massa também. Nossa, esses bichos não me esperam. Bichos são loucos. É, acho que eu vou fazer igual o Leroy mesmo. Ai. Vamos dar uma fora daqui, Leroy. Vambora aqui. Ai, ai. Ah, velho. Nossa, esses bichos são a pior inimigo do Dark Souls possível, cara. Só consigo pensar numa coisa que eu não lembro desses bichos. Sabe o que é? Vou dar uma dica. Um somzinho. Ai, caralho. Vamos embora. Última vez. Bom, na real. Não para de gastar. Pelo menos já mostrei a vocês aqui. Não, mas se bem, será que... Agora, quem dublê se ele ajudar a gente a lidar com alguma coisa depois. Vamos lá, me dá mais uma humanidade aí. Vamos tentar mais uma vez. E eu vou colocar... Esse anel aqui. Última vez. Não quero ficar brincando com essas caveiras de novo, não. Vamos embora. Vamos ver se tem que fazer isso. Esse bicho aqui é bem bugado. Vamos lá. Vamos rolar. Vamos rolar. Ah, agora vai nele, herói. Bora. Nossa, a caveira caiu aqui. Tem que não conseguir travar a mira nela. Vamos embora, Leroy. Vamos dar o fora daqui. Essa caveirinha... Não está com nada. E... Herói. Vamos. Ele está pesadão. Interessante esse formato do elmo dele, né? Que é essa luz branca. Estamos agora adiante de uma enorme tumba aqui. Ou seja, ou era para uma criatura muito grande. Ou era para um exército. Ou é para esconder alguma coisa que... Uma coisa que está acontecendo aqui dentro. Uma coisa que não gostariam de que as pessoas vissem, né? E tem um espaço bom para... Para poder... Fazer experimentos, vamos dizer assim. Mas apresenta o boss mais difícil de Dark Souls. Não vou colocar essa música também, que seria interessante, mas... Seria no mínimo engraçado. Mas vamos lá. Eu apresento... Pinwheel, o catavento. Quando chegamos... Nos reparamos com esse cenário aqui. Não se engane, o dano dele é bem... Forte. Tá bom. O boss mais forte de Dark Souls, será? Ó, através do rio de acendimento agora, você pode acender além do limite usual. Conseguimos uma das coisas que viemos buscar aqui. O rio de acendimento, mais alguns drops. É, que eles faltam para a gente. E mais um item. Torcer para ser a máscara do pai. Oh! Giant Dead. Giant, Giant Dead. Quem conhece aí, a lenda do modo online do Dark Souls, vai saber quem que é isso aqui. É o Giant Dead. Bom, vamos voltar. Bom, e que vamos à mesa? Que pena. De repente, olhar uma coisa interessante na mesa. Mas dá para a gente perceber aqui. Como eu disse, livros para todo lado e armas. Cadáveres e cadáveres, esqueletos pingurados. Ou seja, rituais e experimentos estão sendo feitos aqui. Muitos livros, né? Ele se lia muito. E, pastorista, como eu disse mais cedo, né? Será que ele estava retentando reviver? O pai estava tentando reviver o filho, filha e a esposa? Ou ele sacrificou as duas para obter mais poder, buscando se equiparar a Anito? Aqui, onde ele estava mexendo, quando a gente entrou, tinha um cadáver, um osso, um caveiro, um esqueleto, sem as mãos e sem os pés. Apenas com o cotó, assim. Tinha um braço, mas sem a mão e a perna sem o pé. E, em uma das mãos, tinha uma arma que estava tentando ser implantada no braço dele. Parecido com o Nito. Como vocês viram, ele tinha como se fosse uma lâmina no braço. Eu consegui. Meus parabéns. Mas, bom, como eu disse, né? Quando eu disse que era o anime mais difícil de Dark Souls, era apenas um meme. Eu quero... Cadê? Aqui. O candeiro. Opa, sem bater. Agora sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que não vai ter nada. É aqui. Deixa eu ver. Porque eu acho que a gente pode conseguir voltar. De onde viemos, eu acho. Vou pensar aqui. Deixa eu ver. Não. É, te volta, mas é pra um outro caminho. Quero pegar esse item e tá aqui. Aonde é o Cavaleiro Alvuloso. Essas almoções são de Cavaleiros que tentaram avançar até aqui. Vão ter mais itens, né? Eu tenho que tentar. Ai, ai, ai. Vão dar uma olhadinha aqui. Vão dar uma olhadinha aqui. Mas vai ter esse Esqueletão aqui. E dá uma porrada magnífica. Vão dar uma olhadinha aqui. Talvez por isso que o Necromatis vem com o Perumacias aqui. Como podem ver, aquilo ali é a Isalith. Mais especificamente, a Ruína dos Demônios que se conecta a Lost Isalith. É a Isalith perdida. Que tá dentro daquele domo ali, ó. A Isalith fica dentro de um domo. Alguém colocou esse caminhãozinho pra gente aqui, ó. É bem... Será que dá pra descer ali? Mas eu não sei se... Olha os olhos ali brilhando ali. O que era aquele item, mas... Ganância, né? A galância mata o homem. Será que eu consigo descer aqui? Mas espero que consiga descer pelo menos aqui. Aqui vai tá complicado, né? Se não me engano é que é cheio do Cascaverona aí. Deixa eu só se ferrar aqui, né? Olha só aquele cara ali. E agora ferrou. Agora ferrou com força. Nossa, a gente pode tentar substituir a Promancy por... Ah... Temos aqui umas bombas incendiárias. Será que chega lá? Nossa senhora, não dá nada de bomba. Vou tomar. Toma. Bom. Não é a pior área, mas... E era pro outro lado que eu tinha que subir, né? Vou subir, deixa eu ver. Não quero explorar tanto essa área aqui. Mas pelo menos esses... Esses pedacinhos aqui que temos acesso. O olho da morte. Temos uma escada que dá aqui. E temos um item bem aqui, ó. A gente cai certinho. Ótimo. Ótimo. Bora. Complicou. Nossa senhora. Nossa, agora fodeu de vez. Ai, caramba. Tá com uns três mil almas, cara. Vamos lá, né? Vou resgatar com as almas. Deixa eu passar. Ah, agora você resolveu que vai ser, né? Maldito. Opa. É, não tá brilhando, mas é por aqui, ó. Tcharam. Tem que correr com o mundo. Recorremos lá, isso aqui. Vamos embora daqui. Olha, garanchou. Vamos lá. Vamos lá. Bom, piromancias são bem fortes contra esses esqueletos. Como poderão ver. E dá pra deixar até mais forte ainda o nosso piromanci. Aqui vai ter um esqueletão. É como a gente viu. Só alinhou se ele ali. Vai dar certo aqui. Toma. Bom, pegamos o item que tava ali. Eu acho que é melhor antes descer por aqui. Mais uma aqui, né? Toma. Toma. Aquele maldito aqui tirando a gente. Nossa alma, ele cai dali. Mais um esqueletão aqui, maldito. Mano. Ai, caralho. Nossa, eu tô fodido. Nossa, eu tô fodido, hein? Toma. Nossa senhora. Esse aqui foi intenso. Antes de eu cair ali. Quero bater um papo com esse sujeitinho que tá tirando flecha na gente, mas... Eu vou lembrar como é que eu chego lá. Vai, isso foi ali. Deixa eu pensar. Escuridão. É a mais intensa dos Dark Souls, né? Descer aqui. Uh, dá pra descer. Ó, chega ali. Espera só quem tá aqui. Antes... Vamos acender essa bonfire aqui. Essa bonfire vai ser importante. Que dá pra gente teleportar ela aqui futuramente. É... Olha só o Bonpettis. Careca, lustroso, com a cabeça brilhante. Você parece que é o mesmo. O que você está fazendo no caracombo? Você é um clérigo ou algo? Hum, não. Não? Realmente? Hum. Hum, um tesouro. Hum, um tesouro. Sem vergonha. Com certeza. É uma armadilha, né? Onde está o problema? O que é o problema? Pegue um peito no caos. E veja o tesouro. O que é o tesouro? Bom, vamos fingir que a gente não sabe o que vai acontecer. Apesar que eu queria resgatar as almas, né? Vamos lá. Vamos fingir que a gente não sabe. Três tesouros ali embaixo. O que é o que ele faz para a gente? Maldito petes. Isso é o que eu faço, meu amigo. Os trinquedos que eu vou estrapar o seu corpo? Isso é o real trésor. Safado. Maldito petes. Pronto. Itens aqui. Ou mais um candeiro. É. De qualquer forma, a gente iria ganhar ele aqui. A gente não precisava dropar, necessariamente. É. E aqui, nos reparamos com Rhea. Mas cadê seus companheiros, hein? Você não é um candeiro, não é? Obrigado. Por favor, se preocupe. Há dois candeiros de candeiro não há longe daqui. Eles eram de uma vez brava knights. Minha antiga escorta. Quem vai deixar que os candeiros tão candeiros de candeiro assim? Deus, não há nada. Não há nada para ser feito. O que é? É só repetir isso, mas o diálogo com a gente mudou, antes era só que ele ia sair de perto, agora... Nossa senhora! Nossa, este maldito! Nossa, tá dando um dano, hein? Vai curando lá! Bom, já foi! Um é o Nico, o outro é o... Não lembro o nome, é o... Esqueci o nome dele. Vince, Vince Nico. Acho que este aqui é o Vince, o outro é o Nico. Mudinho é o Nico. Bom, resolvido. Antes de vir pra cá... Antes de vir pra cá... Vamos conversar de novo com a Rhea. Com o Rhea. Ela nos dá um milagre, a instalação. Ela nos dá um milagre, a instalação. Mais algo a dizer? Bom, ela vai sair daqui de qualquer forma, né? E... Dá uma olhadinha aqui e volta. Ela vai voltar lá pra... Não, acho que ela volta pra Firelink. Ela volta pra... Outra parte lá, bom. Essa parte aqui é onde a gente cai. Ela vai voltar, se não me engano, pra paróquia. Vão ter uns inimigos aqui bem curiosos, eles. Cadê? Ah, ali, ó. Nossa Senhora. Tomar cuidado com o dano deles. Eles dropam, acho que essa janeta branca, se não me engano. Ai, ai, tem mais um! Nossa! Ah, cara. Ah, caceta. Tinha três, velho. Paco, mano. Tem demais, almas. Não tem problema, não. Calma. Tchê, recupera depois do saco. Vai ser fazer esses dois caminhos de novo. Pelo menos a gente não precisa se preocupar com... Vamos fazer... Vamos pegar as almas lá. Sai daqui, capeta! Acho que era queda mesmo, acho que era aqui, né? Nossa Senhora. Estamos contratando aqui, né? Não vai para. Não vai para, velho. Não vai parar. Não vai para. Não vai parar. Deus do céu Olha isso aqui Vamos então Capeta Chatura Vambora daqui A Réa vai sair de lá Acho que tem mais alguns Pra gente pegar ali Dá pra pular direito Inventando moda também Vamos lá Vai ter um sujeito aqui Os olhinhos dele já estão ali É bom acertar né Tá E não é por aqui Pra cá Pra cá É o seguinte A gente vai ter que rolar aqui pro cantinho Poder pegar esse item aqui Verdade Chegamos no fundo aqui Olha o Pets aí de novo Olha o seu maldito Você Eu Eu Bem Vamos só calmar Falta sobre as coisas Eu fiz você errado Mas eu não quero dizer Essas tentações Eles podem Well Overcome-me Você sabe o que eu quero Não é? Por favor Por favor Me Você e eu Nós somos Jolly Undead Outcastes Não é? Não é? Tá bom Só dessa vez E o Pets? Oh Brilhante Uma segunda chance Ai Caralho Oh Pets Puta que pariu Pets Ah Pets Ah Onde que a gente caiu? Não caiu aqui de novo Beleza Hein Terminando de Falar com o Pets Pelo menos Já saiu daqui Ó Por aqui Ali estão as nossas aulas Tinha um outro caminho aqui Deixa eu ver Se não me engano É outro caminhozinho Por aqui É um itemzinho ali Vai parecer um daquele capeta Não é? Das próprias distanitas Ah Ali estão outros Precisa muito daquele Uma magia de iluminação Mais um aqui Bom Até vale a pena É Farmar eles Eles derrapam essa Tintanita branca É Ai Mais um Posso ter um deles aqui Tintanita branca Se não me engano Faz a Faz o melhoramento da Das armas Com Armas divinas melhoradas Se não me engano Ah Já tem o pessoal aqui De novo Ai ai Muito Atrás Cadê? De novo Pelo menos Nossa senhora Você vê que é uma amálgama de Criaturas esse cara Boa agora Chega Pelo amor de Deus Pelo amor de Nito No caso Parei de visível E Viemos parar E Funciona Bom Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Que a gente possa pegar Por aqui Não É Tem só uma caveira tirando flecha A gente tá ali de cima Né Bom Por aqui Opa Aqui complicou Porque aqui tá cheio desses sujeitos aqui Olha ele É A gente não tem piromancia o suficiente pra poder brigar com esses caras Então Vamos ver o que temos que poder usar aqui Acho que tu achou que ele vai ter que ir no arco Nossa Dá bastante dano Você devia te levar de força A espada do lado das tumbas Bom Quando chegar lá em cima eu dou uma lida Mas Bom É a espada Nito É a espada apoiada somente por servos de Nito Lá das tumbas do primeiro dos mortos Dos mortos A partir do osso daqueles que se foram Essa arma estuda Estuda o miasma da morte Verdadeira toxina para todo e qualquer servido Servido É E o milagre também Né Acho que a gente já pode ler de uma vez Tem milagre aqui É Dança das espadas do Morte das tumbas O milagre é conhecido apenas pelos servos do primeiro dos mortos vivos Nito Lorde das tumbas Imensas espadas do Lorde das tumbas projetam-se no entorno Nito repousa nas profundezes da tumba dos gigantes Supervisionando silenciosamente todas as mortes E aguardando a propagação da desgraça dos olhos da morte por seus servos Bom, ele quer que a morte chegue a todos Mas não é tão errado assim se você parar para pensar Meu Deus, a morte O objetivo dele é Claro que ele tem a ambição dele Mas Num mundo onde todos não estão morrendo Deveriam estar morrendo Nada mais Você ficar desesperado para Recuperar o ciclo de morte Se é que tem um ciclo de vida e morte aqui, né Mas pensando que Dark Souls tem influência oriental Eu acho que é possível Ah, bom Seria ótimo se a gente tivesse mais filomancias aqui, mas Vamos ter que trabalhar com Com arco e flecha Ah, bom Vamos ver quanto de dano que a gente tá Nossa Pouquíssimo Mal, mal temos É, acho que a gente tá preso aqui, né Dá até pra voltar Mas tem muito esqueleto aqui, cara Eu acho que Não, vamos dar pra gente estar agora Não Seu maldito Agora fodeu de vez Eu quero pelo menos esse Que é que estamos aqui Fazer o divino de grande Ai Bom, é Tenho uma ideia Vamos usar esse aqui Vamos usar A maior devoção da lua negra A gente consegue mais Espaço pra piromancias Vai ter mais vantagens Ah, esse pegou Deixa eu pôr o tempo de live Opa Sai daqui Sai daqui É, bom Uma hora Espeitei três Ok É, vou só vim aizar com essa parte aqui É, vamos voltar lá embaixo Interessante que a gente volte Nossa senhora É, eu peguei o braseiro Mas eu quero outro item Que tem lá também Puxa Hum, eu só fui suficiente Ótimo Tá bom Eu acho que a gente tá meio pesado Mas Esse moço Nosso personagem Que anda meio lento mesmo No Dark Souls 1 Bom Espero que agora dê certo Juntinho Juntinho De novo Só deu isso de dano O que que aconteceu Aqui Tomou só isso de dano Véi Ai meu Deus Ah, dávamos nós Deixa eu ver Como é que seria O melhor caminho Pra gente poder ir lá Acho que a gente vai ter que Dar aquela volta mesmo O danado pet está aqui ainda O danado pet está aqui ainda Vamos fazer o seguinte Vamos sentar nessa fogueira aqui O danado pet está aqui ainda O danado pet está aqui ainda Não sei se é que é que é não Não, né Pois bem Pra cá Começa a ficar meio esquisito Vamos deixar isso aqui Pra depois Ali é onde a gente seguiria Adiante Antes de ir pra lá Interessante Que a gente Passa o caminho de cá Que isso Que foi isso Ah, esse palo Não é esse maldito Opa, calma aí Vai, dá isso Muito ganho Bom É, se eu tá com a moção Demorando mais tempo Que eu gostaria Mas Não faço A gente farma um pouco Aqui Acho que caiu Antes de ir lá A gente Esse ataque De Eles caem Né Pô, saco Aí, ó Caiu de novo Cara Que vergonha não Pois bem Vamos tentar de novo Pelo menos Pegamos o brasil A gente pode levar ele pro Do André Deixa eu só ver uma coisa Deixa eu ver se ele já aparece aqui Braseiro, 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 braseiro No nível das próprias armas dos deuses Talvez o André consiga Trabalhar isso pra gente Pra cá A gente vai estar no Ah, aqui já tá perto do A gente nem precisa ter feito esse caminho A gente precisa ir pra cá Vamos ver se aqui Vamos esperar Essas aulas aqui Tem pessoalzinho Ele já abre um jeito Ali Nossa, ele tomou bem menos dano Que eu gostaria Talvez Nem se não dá pra travar a mira neles Saca, hein Não pegou É, tá difícil É, galerinha Que complicou Cadê meu arco? A gente tem flecha Hum, tem uma flecha Vigna, hein Será? Ah, não vai mudar muito não Vou chamar todos pra cá Isso é uma boa, né Se eu pegar um Pega em todos Dependendo do ataque Que eu te der aqui Mas Não tá tendo muito efeito De qualquer forma, não Oh Agora sim Acabou pra você Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Eles já estão bem Danificados Mas Que Deus Tem muito mais Um explosivo aqui É importante acertar, né Amigo A mira do explosivo É muito pior É muito pior É muito pior Então É que É muito pior É muito pior peek É muito pior É muito pior Ela se torna É muito pior É muito maior eu não sou maldito mano puta que pariu ver o aldeis mas eu acho que agora agora vai dar certo a gente vai precisar assim de saco mas antes a flecha o nome de candeiro pra gente ver o caminho vai 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 sobe aqui vamos matar aqueles malditos quando eu não matar aqueles malditos eu não vou sair daqui agora a gente perdeu as almas que estavam ali estamos sem o candeiro mas vamos tirar o candeiro as pra o chá que é dos senhores ali acabar nossas flechas aqui né a gente vai precisar de mais depois vem que vem disso ali não lembro agora sim onde que isso pegou cara mano isso tá pegando nem sem porquê o chá que tá pegando nem sem porquê o chá que tá pegando nem isso agora o chá que tá pegando nem a pessoa o chá que tá pegando nem a pessoa então eu vou pegar o chá que temos aqui mais um uma dessas tumbas gigantes né perdemos boa parte das almas mas tudo bem veja que tem mais um ferreiro desse aqui é onde a gente pegou aquele aquela ulha né aquele braseiro bom agora vamos dar um fora daqui vamos vazar daqui eu creio que a gente vai ter que pegar esse caminho por aqui mesmo eu não vou mexer com vocês dois vou descer vocês eu acho que não tem mais nenhum outro em mim peraí o outro caiu nossa não deixa quieto vou tentar brigar com aquele outro mas não parece uma boa ideia e agora fodeu hein agora fodeu aquele é item? não hein agora fodeu Bahia chamar um de cada vez não pegou? não pegou? é agora a gente escalar daqui não tomei ó esse deu Stagger nela interessante vamos subir aqui vamos dar o fora daqui nesse lugar espero que consigamos sair vivos daqui hum tem mais um item aqui hum ótimo vamos ter passado por aqui é ali que a gente tem que sair né e vou colocar o caminho que a gente possa sair daqui mais especificamente hum é sei não hein ah bom aqui a gente cai daqui de volta aqui tem um buraco mas tudo bem é vou voltar então vou fazer todo esse caminho de volta que coisa boa bom vou só é é pra lá não sei se tem como voltar né é com o Lord Vessel ele ta mais fácil aqui né hehehehe mas tudo bem depois eu vou voltar aqui pra não deixar a live tão grande mais né que já ta grande então vou passar aqui a gente vai ter que enfrentar aquelas aquelas rodas lá né de qualquer forma mas bom tudo bem bom eu vou finalizar a live por aqui né a próxima a gente continua vou voltar aqui pra não gastar mais tempo da live a live já ta ficando bem grande é a gente demora um pouquinho que a gente eu tive um professor das técnicas pra pra resolver né antes de começar a usar a live mas bom vamos finalizar por aqui né pra quem ta no youtube deixa o like siga o canal quem estiver assistindo também né siga a gente pra fortalecer é pra gente liberar mais conteúdos assim ser possível a gente focar mais conteúdos vai ganhar mais algumas aulas aqui bom até a próxima pessoal